A boa notícia é que Reis logo logo tá voltando na tela da Record. A má notícia é que depois que voltar, Reis vai parar mais uma vez. E essa deverá ser a terceira pausa da novela Reis na tela da Record. Gente, é inacreditável, mas é o que deve tá acontecendo. Eu vou explicar isso pra vocês, o porquê disso, o que que deve entrar no lugar dessa vez, né? Tudo isso no vídeo de hoje, vamos lá então falar sobre isso daí. Bom, o que que acontece? A Record, principalmente nas redes sociais, já está investindo na divulgação do retorno de Reis da sexta temporada. Inclusive, a gente já tem praticamente um mês oficial. Antes a gente tinha aquele rumor de que seria em maio, né? Depois vieram eles flertando com o mês de abril. Só que agora, nas divulgações nas redes sociais, a Cristiane Cardoso, do perfil de Reis, tá enfatizando que é em abril. Então, parece que essa data de retorno tá muito mais sólida. Ainda está dentro daquela possibilidade de ser adiado pra maio. Isso pode acontecer perfeitamente. Em uma dessas chamadas, dessas divulgações, tava passando ali cenas da nova temporada, algumas cenas da temporada antiga. E aí, no letreiro que tava toda hora entrando na tela, apareceu exatamente isso. Duas temporadas exclusivas. Duas temporadas. Eu nunca vi uma chamada, nem de Reis, nem de qualquer outra coisa, que quando vai voltar uma temporada, já tá anunciando a próxima também. Ó, é essa e a outra, né? Eles falam, não, é a próxima. E aí, depois, vai continuando. Mas aqui, não. Desde agora, já estão dizendo. Vai voltar, vai vir duas temporadas. Então, nesse ano de 2023, vai ser apenas a temporada 6 e a 7. Ou seja, a temporada Conquista e o Pecado. E aí, depois de passar essas duas temporadas, muito provavelmente, Reis, então, deve sair do ar mais uma vez. Claro, se passa duas temporadas, não tem mais o que passar. Vai sair do ar de novo. Vai ser a terceira vez. Inclusive, o nosso amigo Gustavo, do canal GV Novelas, ele disse que a Cristiane Cardoso confirmou com ele que, de fato, vai ser dessa forma. Apenas duas temporadas de Reis em 2023 e depois pausa novamente. Ah, Felipe, mas o que vai entrar no lugar? Outra reprise? Olha, as possibilidades são muitas. Mas isso está em sintonia com uma notícia do jornalista Flávio Rico, um tempo atrás, que ele tinha dito que, nesse início de ano, a Record já ia anunciar a sua próxima produção bíblica que ia intercalar com Reis. Ou seja, Reis sair do ar e entrar uma produção bíblica inédita e não uma reprise. Se isso, de fato, acontecer, a produção bíblica que vai entrar não deve ser uma novela extensa e de 150 capítulos. Deve ser uma mini novela ou, então, uma minissérie. 10, 20, 30 capítulos, algo do tipo. E há várias possibilidades que poderiam ser usadas, né? Jó, Ruth, Jonas, até mesmo Ster. Eu confesso que eu fui pego de surpresa por essa chamada da Record. Apenas duas temporadas deles já anunciando. Tipo assim, ó, pessoal, já vão se preparando porque vão ser só duas mesmo, né? Mas por que eles fazem isso, Felipe? Olha, aí a gente só pode conjecturar. Porque existem algumas possibilidades. Uma é que talvez queiram imprimir uma maior qualidade e talvez eles saibam que assim que voltar não vão conseguir manter o ritmo. Coisa que eu acho que não é muito provável. É uma teoria que eu acho que sem muita base. Outra possibilidade talvez esteja relacionada ao fato da Seriela Productions, que é um braço da Igreja Universal que está produzindo essas próximas bíblicas. Por ser uma empresa nova, talvez eles não possam ou não queiram ou as duas coisas avançar muito, com muita rapidez. Eles precisam ir com mais cuidado, com mais calma, analisar ali sua situação inicial. Porque é uma empresa nova, né? São profissionais aí que já acostumados nesse mercado, mas a empresa em si ela é nova. O que você acha dessa notícia? É bom outra pausa de Reis? Dá mais uma aliviada aí de assistir a mesma coisa há muito tempo? Ou isso aí já é um absurdo? A Record está pisando na bola? A Igreja Cristiano Cardoso está todo mundo pisando na bola. Diga aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E qual história inédita você gostaria que intercalasse com Reis? Ruth, Esther, Jonas, alguma outra? Diga aqui pra gente ver a sua opinião. Pra não perder a data de estreia certinha de Reis assim que ela voltar e muitas outras notícias, novidades sobre as próximas produções bíblicas, se inscreva no canal que esse é um canal dedicado inteiramente às produções bíblicas da Record. Além de mais algumas outras cositas más ao redor, mas tudo bíblico. E eu deixo aqui na tela esses outros dois vídeos pra você escolher um e ficar mais um pouquinho com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!